O que é o capítulo 7? Alguns versos e nós vamos rever algumas coisinhas aqui, eu penso que vai ajudar a cada um de nós. No verso 3 fala daqueles quatro animais que apareceram, não é? Quatro animais e quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes e foi lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. O qual tinha dentes grandes de ferro e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas. Então aqui nós vemos esses quatro animais. Lá no capítulo 2 você vai ver uma imagem que Daniel viu com quatro metais. O ouro, o bronze, a prata e o ferro. Não é isso? Quatro metais. No livro de Joel você vai ver quatro insetos, que na verdade é o mesmo inseto em quatro fases. Na sua metamorfose, vindo desde o casulo ali, passando, etc. Passando por aquelas fases do inseto. No livro de Apocalipse você vai ver quatro cavalos, quatro cores de cavalos. Tudo está falando da mesma coisa. Tudo está falando da mesma coisa. Então isso simplifica realmente a Bíblia de uma maneira tal que nós podemos compreender. Já falamos bastante desses assuntos. Mas nesta noite eu quero falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Explorar alguns detalhes e vamos continuar na nossa lição ver o que Deus fará por nós. Vou colocar no meu quadrinho aqui então este império dos gentios. Jesus teve quatro etapas até chegar nos dias de Jesus. E depois dos dias de Jesus ele estava todo misturado, se tornou um império só. Esses quatro fundiram-se e formaram um império só que é o império romano na esfera religiosa. Mas nós vamos ver que as fases que houve lá também acontecem aqui durante as sete eras. Nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de voltar um pouquinho porque tem alguns detalhes aqui que eu creio que podem ser cruciais para nós entendermos. Então o primeiro animal era um leão, semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um urso. O terceiro era semelhante a um leopardo. Leopardo. E o quarto era um animal. Era um animal muito assombroso. Um animal, como diz aqui, terrível e espantoso. Animal terrível. Animal terrível. Que era uma mistura dos animais anteriores. Terrível. Terrível. Muito bem. Então nós vamos ver as características desses animais. Depois lá no livro de Apocalipse, para quem está estudando agora, vale a pena repetir. Quando João vê a visão de Apocalipse 13 falando da igreja romana, você vai ver que a igreja romana, na verdade, é uma mistura de todos esses reinos. São as idolatrias desses quatro reinos. São as ideologias desses quatro reinos. São os esportes desses quatro reinos. As músicas desses quatro reinos. O entretenimento desses quatro reinos. As culturas desses quatro reinos. Que influenciam todas as nações do mundo. Olha que interessante. Quando João vê, em Apocalipse 13, verso 2, que ele vê aquela besta que saiu de entre os povos durante as eras. Ele disse, Então veja que o que nós chamamos da igreja romana hoje, as doutrinas. Vem lá dos gregos, por exemplo, a mitologia, a adoração aos astros, a mitologia, as fantasias, as fábulas. Tudo isso está misturado dentro desta religião que a igreja, que a Bíblia disse que é pagã. Pagã, práticas pagãs, religião pagã, costumes de vida pagãos. E por aí vai. Que influenciam todo mundo. E tenta transformar todo mundo. Porque aquele quarto reino lá, aquele quarto reino de ferro, os dez dedos, que são as maiores nações, as mais poderosas nações, os G10, porque a Bíblia fala de G10, né? Então, são as nações que influenciam as nações menores a agirem como elas. São como os irmãos mais velhos, não é? Que influenciam as demais nações. Então, nós vamos ver esta cena. João enxerga tudo isso aí. Mas o que é interessante? Que no capítulo 8 de Daniel, volta a falar, veja, no capítulo 7 fala dessas nações, e no capítulo 8, agora volta a falar, lá no princípio da dispensação gentia, vamos traduzir lá no princípio. Quero mostrar algo aqui para vocês. O leão representava Babilônia. O urso representava Medo Persas. O leopardo representava Grécia. E o animal terrível representava Roma. O Império Romano. Lá. Lá no princípio da dispensação romana. Não é? É isso que representava. Agora, no capítulo 8 de Daniel, volta a falar destas nações aqui, mas agora os animais que simbolizam essas nações não eram estes, eram outros. E é interessante notar por que que Daniel viu as mesmas nações, mas agora são outros animais que representam elas. Vamos mostrar isso para vocês. Está no capítulo no capítulo 8. Eu vou achar o verso aqui para vocês. Quando ele pede o que que significa o bode que ele viu e o carneiro que ele viu, o que que significava, então, vem a revelação e diz assim, o bode, no versículo 21, Daniel 8, 21, o bode peludo é o rei da Grécia. Opa, então, vamos colocar aqui, aqui embaixo, aqui, bode. bode, rei da Grécia. Isto. E o carneiro são os medopersas, no verso 21. O carneiro são os medopersas. Olha que interessante. Carneiro. Olha no meu quadrinho aí. Então, veja que as mesmas nações que o urso representava os medopersas, no capítulo 7, mas também o carneiro representa os medopersas, no capítulo 8. No capítulo 7, o leopardo representava a Grécia, mas no capítulo 8, o bode representava a Grécia. Por quê? Simples. Por que isso? Porque esses animais aqui de cima, aqui, eles denotam o aspecto político. E este aqui embaixo, denota o aspecto religioso. O aspecto religioso. está vendo? Deu para entender? Quatro estágios. Quatro estágios. Essas nações tinham uma influência religiosa, mas também tinha uma influência política. Por exemplo, no reino da Babilônia era o governo de um homem só. Vamos colocar aqui. Governo de um homem só. nos Medo Persas era o governo baseado em Congresso e Senado. Ele tinha que ter a aprovação dos demais. Lembra da história que o rei queria livrar Daniel da Cova dos Leões, mas os outros, os senadores lá, os congressistas, não queriam? Então, não governava sozinho. Governo é um governo aqui por como poderíamos descrever esse governo? Não é um governo de um homem só. É um governo governado governado por vários. Este aqui, governo militar, que este aqui era Alexandre o Grande, aquele chifre era Alexandre o Grande, que tinha no bode, governo militar de um homem só. E aqui, em Roma, era um governo governo militar, vamos voltar aqui, governo militar, governado governado por vários. Então, tem esses tipos de governo aí, nós podemos entrar na política e tal, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero enfatizar, deixa eu colocar aqui, colocar aqui do ladinho, Daniel 7, e aqui, Daniel 8, Daniel 7 e Daniel 8. Certo? Então, aqui no capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver, por que que se usa, então, esses animais diferentes? Porque o carneiro e o bode é um animal de sacrifício, então, está ligado com o espírito religioso, o animal de sacrifício. Esse carneiro tinha dois chifres. Esse carneiro tinha dois chifres, como eu coloquei ali. E o bode tinha um chifre. Esse bode tinha um chifre. Lá eram estas nações. Muito bem? Olha que interessante, meus amados. Estas mesmas etapas que nós estamos vendo aqui, que aconteceu lá no período no período no período da Roma ou que se torneu, veio a ser Roma, no período imperial, eram impérios com o poder militar e com a força religiosa também, mas era mais imperial do que religioso, por isso que denota-se o aspecto mais político do que religioso. naquele período, então, nós tivemos estas fases. E daí, lá em Daniel 2, fala dos metais diferentes, não é? Fala do ouro, do bronze, da prata e do ferro. Fala daqueles quatro materiais. São as fases destes impérios. impérios. Durante as eras da igreja, isto aqui se repetiu, essas fases. Espírito anticristo, falso profeta e besta. Vamos dar uma olhada, então, aqui. Isto aqui foi lá antes até chegar, se tornar a Roma papal. Depois que ela se tornou Roma papal, isso se repete. Estas fases da igreja falsa, as fases, não é? Quatro fases tem a igreja falsa, não é? Então, primeiro começou com o espírito anticristo, depois veio o falso profeta, depois se torna besta, que é uma mistura de tudo, não é? Essas fases aí acontecem novamente. Então, nós estamos vendo esse quadro aí. O profeta diz assim, na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 251. Ele diz assim, O que é isto? Enganando esses clarões, o que eles estão fazendo? Eles estão guiando a igreja para a matança do conselho. Através do clarão deles, esta será a matança final. Quando ela e Roma se conectarem, se ajuntarem, quando eles formarem aquela imagem da besta, esta é a matança final. E estes clarões que vocês têm agora, vejam o que está causando, está guiando as pessoas. É um bode este clarão. É um bode. É o espírito do bode. O bode sempre guia as ovelhas ao matadouro. Se você ver nos matadouros, você vai ver que o bode sempre guia. Chega até lá guiando as ovelhas. Então ele pula fora e deixa as ovelhas continuarem. É isso que ele faz? Ele sempre faz isto. Foram os bodes que guiaram a Jesus, o cordeiro para o matadouro. Os bodes romanos. É verdade. São os bodes denominacionais hoje que estão guiando as pessoas inocentes, ovelhas, para o matadouro. Para colocar seus nomes nos livros. E etc. Estão terminados. Esta é a marca da besta. No nome do senhor eu falo. Já segurei isso por muito tempo. É verdade. Exatamente. O que é a besta? O que é a besta? É a hierarquia romana. A primeira organização. Qual é a marca dela? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que era a matança, o clarão. Olha que interessante.